Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Pauta Alternativa, aqui pela TV Alternativa e também pela Rádio Alternativa SLZ Pelo nosso canal no Youtube, pelos nossos canais nas nossas redes sociais Também você pode participar aqui através do nosso WhatsApp 92378028, aqui comigo Edivaldo Penha Bom dia Edivaldo Bom dia Wagner Boa tarde, boa noite Boa noite, boa tarde As espectadores da TV Alternativa Olha gente, você já me conhece, o Wagner Silva, estou todos os dias aqui Apresentando aqui o Pauta Alternativa E a gente está assistindo a falta aqui do Mondego O Mondego está aí se resolvendo problemas pessoais Deve voltar na semana que vem para continuar aqui o programa Pauta Alternativa Volte logo Mondego Tá certo Bom gente, começar o programa aqui já falando aqui as manchetes de hoje Que a gente vai tratar desses assuntos aqui Presidente Jair Bolsonaro Sanciona lei de auxílio gás e benefício Será de 100 reais a cada dois meses Pelo prazo de 5 anos Edivaldo Holanda agradece o apoio recebido E fala em construir um novo Maranhão Maranhão melhor Luciano Reng Sabe quem é o Luciano Reng? É aqui o dono da Havan Ele abre o jogo e fala Abertamente sobre a candidatura Em 2022 Não sabe ainda o que ele vai ser Mas é um pretenso candidato ao Senado Lá da sua cidade Né, do seu estado Ele que é de Santa Catarina Deputado Wellington destaca sétimo dia de grave do Detran E lamenta a falta de diálogo do Flávio Dino com os servidores Diz aqui o Daniel Matos Prefeito Eduardo Braide e parceiros lançam o programa Canteiro Escola Para capacitar profissionais Para as obras de preservação do Centro Histórico de São Luís Após não ir a comício de Weverton Em Timon Francisco Najib Né, ex-prefeito Timon aparece com o boné de Carlos Brandão Rapaz, ele é do PDT, hein E ele tá aí já apoiando o Carlos Brandão O negócio tá complicado Prefeitura inicia mega testagem de Covid-19 em postos de saúde E nos terminais de integração do Maranhão hoje É... O que que você tem de destaque aí, Edvaldo? Ainda tem uma boa notícia para os torcedores do São José de Ribamar Futebol Clube, né? Sim É o Peixe Pedra Sim É que agora a Prefeitura Municipal de São José de Ribamar Irá apoiar, né? Dar um incentivo É... para o clube, né? Finalmente, hein? E aí o clube vai poder, né? Participar Agora vai ter a Copa FMF, né? Isso, ele irá participar Já vai participar da Copa FMF O Peixe Pedra está na primeira divisão do Maranhense? Está Está, né? Rapaz, tá na frente do Maranhão, né? Que coisa Prefeito Dino Penha entrega obras para a população de São Bento Rapaz, nossa querida São Bento Um abraço para meus amigos de São Bento Eu e Edvaldo somos natural de São Bento, né? Somos aí sãobentoenses É, Edvaldo Dino está fazendo uma boa administração lá? É, segundo informações, né? A gente está de longe, né? É, a gente sempre vê, observa os blogs, né? Sim As redes sociais, aí mostrando as obras que ele tem feito, né? As inaugurações, né? Que ele tem feito E daqui a pouco mostra mais algumas aí, né? Isso Edvaldo, tem também a Petrobras, é... comemora aí, né? 31 bilhões, é isso? Isso, aí no terceiro semestre, né? Sim É, na verdade, no ano 2021 Acumulado desse ano Acumulado esse ano aqui A Petrobras, né? O lucro dela já foi de 31 bilhões de reais, né? Caramba, é muito disso É só o lucro, não é o que ela vendeu, não É só o lucro 31 bilhões Será que a gente não consegue uma gasolina mais barata, não? Será que a gente não consegue um gás de cozinha mais barato? Né? Eu fico me perguntando Porque na época do Lula, né? Da Dilma, que diziam que estavam roubando muito Estavam acabando com a Petrobras A gasolina é mais barata Com todo roubo Com todo, né? Sei lá, o possível roubo que dizem que tinha Né? Era mais barata a gasolina Isso é que eu não consigo entender Edivaldo, tem aí O Diego Emi tá no ponto aí? Conseguiu baixar o Diego Emi? Deixa eu te mostrar aqui o que o Diego Emi tá falando Mais ou menos em cima dessas coisas aqui também Que a gente tá falando aqui Já já a gente fala do Diego Emi Eu vou, já que a gente tá falando da Petrobras Eu vou falar aqui dessa Desse Desse Dessa sanção aqui do presidente, né? O presidente Jair Bolsonaro sanciona A lei de auxílio ao gás e benefício Será de 100 reais a cada dois meses Ou seja, 50 reais por mês Durante cinco anos Vou ler aqui pra você O auxílio será destinado As famílias inscritas no Cade Único Você já se inscreveu no Cade Único? Não pode perder a oportunidade O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei Que cria o programa Gás dos Brasileiros O chamado auxílio gás Que vai subsidiar o preço do gás de cozinha Para famílias de baixa renda A medida foi publicada Nesta segunda-feira, dia 22 No Diário Oficial da União E ficará em vigor por cinco anos Contados a partir da abertura Dos créditos orçamentários necessários Cada família beneficiada Vai receber a cada dois meses O equivalente a 50% Da média do preço nacional Do botijão De 13 quilos Esse valor será estabelecido Pelo Sistema de Levantamento de Preços SLP Da Agência Nacional de Petróleo, Gás, Natural e Biocombustíveis ANP Nos seis meses anteriores Conforme regras que ainda serão definidas Em decreto Está aí Essa é a boa notícia O auxílio será destinado A famílias inscritas no Cade Único Programas sociais do Governo Federal Com renda familiar mensal Per capita Menor ou igual ao salário Ao meio salário mínimo Ou que morem na mesma casa De quem recebe benefício Da prestação continuada Ao BPC Olha É o que eu falei Com tanta grana Que a Petrobras Ganhou 31 bilhões Até agora No acumulado do ano Isso é só o lucro Isso não é o O que ela vendeu É só o lucro Então é muita grana Muito dinheiro E a gente pagando Um combustível gigantesco Aí eu pergunto pra você Você é investidor do Petrobras? Se você é investidor Você está ganhando muito dinheiro Se você não é investidor Você é o cara que só consome o combustível Aí o negócio ficou feio pra você Estou falando bobagem de volta? Não Verdade Como você falou Quem for acionista Está bom Inclusive a Petrobras Ela decidiu Dobrar a remuneração Dos acionistas Dobrar a remuneração Eu não sabia disso Isso mesmo Decidiu dobrar São 49% Da Petrobras É de acionistas 49% E 51% É do governo brasileiro Decidiu dobrar Dos acionistas E a gente está pagando Essa conta Cara Isso é um absurdo Eu não consigo Eu não consigo entender isso Eu não consigo Como é que um governo Um governo consegue fazer isso Com o povo Não entendo isso Dobra o lucro Dos acionistas E em detrimento Do pagamento Do valor altíssimo Do litro de combustível Do brasileiro Não só a gasolina O diesel Que é usado Para transportar Tudo nesse país Nós não temos Aqui no Brasil O transporte de cargas Como é feito Na Europa Em algumas Até nos Estados Unidos Mesmo Mas na Europa Principalmente Através De trem A gente não tem A linha de trem Que corta o Brasil Para fazer isso Até parece Voltar no passado Mas o Sarney Lá atrás Quis fazer A Norte Sul Não deixaram Não deixaram Fazer a Norte Sul Porque ia ser igual A transposição Do Rio São Francisco Ia gastar muito dinheiro Não ia servir para nada E está aí A gente não tem Não evoluiu Tem aí o Diego Emi Já no ponto Daqui a pouco A gente mostra Está no ponto Vamos mostrar aqui O Diego Emi Ele faz uma geral Aqui sobre o que está No site dele No blog dele Mais ou menos O que a gente está falando Aqui hoje Durante o dia Vamos ouvir o Diego Emi Na política Muita especulação Muita discussão Afinal Dia 29 de novembro Deve ser o dia Que o governador Flavio Dino Vai anunciar Quem é o seu Pré-candidato Oficial Para a disputa eleitoral De 2022 Ainda estão no páreo Carlos Brandão O Everton Rocha Simplício Araújo E Felipe Camarão Obviamente Carlos Brandão Parece ser O favorito Por que Obviamente Porque Carlos Brandão É o que tem sido Falado pelo governador Flavio Dino Que vai seguir Mantendo o seu trabalho Porque naturalmente Dia 2 de abril de 2022 Carlos Brandão Assume o governo Do Maranhão Porque Flavio Dino Tem que se descompatibilizar Para disputar O cargo Do Senado Tem gente Que ainda aposta Que Flavio Dino Vai adiar Para março Mas Caso seja Confirmado Dia 29 de novembro A tendência De que o Everton Rocha Perca mais aliados É muito grande A exemplo disto Ontem O diretor do Detran Francisco Nagib E ex-prefeito De Codó Aliado de primeira hora Do Everton Rocha Apareceu já Com o boné Do Carlos Brandão Como é possível Ver na foto Em declaração oficial Francisco Nagib Diz que é leal Ao PDT E que faz parte Do grupo Flavio Dino A verdade É que Francisco Nagib Assim como seu pai Já conversaram Com o Carlos Brandão E fecharam Apoio para 2022 Porque isso envolve Além de política Além da manutenção Do cargo De Francisco Nagib No cargo Diretor do Detran Envolve também Os negócios Que envolvem A família Que tem um dos maiores Grupos econômicos Do Maranhão Que é o FC Oliveira Instalado lá na cidade De Codó Enquanto Do outro lado Rosiana Sarney Assiste de camarote Essa guerra Envolvendo O Everton Rocha Carlos Brandão E Josemar de Maranhãozinho Que era do grupo Do governador Flavio Dino Na avaliação de Rosiana Caso ela se mantenha Em primeiro lugar Com esse percentual Que varia entre 20 a 30% Ela é candidata Sim ao governo Do Maranhão Pela sexta vez Porque Nos cálculos Da sua equipe Da própria governadora Rosiana Sarney Ela termina Pelo menos Primeiro turno Com 30% dos votos O que lhe daria As condições necessárias Para chegar ao segundo turno No segundo turno Ela aposta Que Carlos Brandão Não se uniria Ao Everton Rocha O Everton Não se uniria A Carlos Brandão Josemar Não se uniria Com nenhum deles E assim Ela teria O apoio Desses outros Que ficaram No primeiro turno Para a sua disputa Do segundo turno E seria O seu grande truco Para quem sabe Levar a vitória No segundo turno Em 2022 É meu amigo O negócio Está complicado Olha O Diego fez Um panorama Sobre O que está acontecendo Na política Aqui no Maranhão A Rosiana Está só esperando Para dar o bote Esperando ela Tem aí Seus 20 20 e poucos por cento Está liderando 25% Em média Seguida de perto Pelo Everton E depois Fica tudo embolado Lá atrás Então ela está esperando Agora Se o Flávio Dino Realmente Dia 29 Agora Ele fizer Essa Escolha Que eu acho Muito difícil Mas se ele fizer Essa escolha Para o Everton Rocha Não será tão bom Mas o Everton Precisa ter um palanque Aqui para trazer Alguém que seja Por exemplo Ciro O Ciro Que será Que é pré-candidato A presidência da república Ele precisa ter um palanque Aqui do PDT Aqui no Maranhão Agora Eu não acredito Que o Flávio Dino Não suba no palanque Com o Everton Para pedir voto Para Senado Eu acho que vai fazer Porque O Everton Deve até isso Para o rei O rei No caso O governador Flávio Dino Que é o chefão Eu acho Que ele acaba Tendo que Liberar Esse palanque Para o Flávio Dino Subir E pedir voto Para o Senado Federal Eu acho que ele quer E aí Se realmente Colocar lá O Brandão Como Candidato Dele Eu acho que o Brandão Vai chamar Vai ser Uma costura Do Do governador Trazer O Felipe Camarão Para vice Para ter o PT Junto com O Brandão Agora O Brandão Continua no PSDB A gente viu Que parece que está ali Sem partido No TRE Mas Ele está Com o PSDB Na mão Se é dele Se está ou não No filiado A gente não sabe De verdade Olha Enquanto isso Edivaldo Edivaldo Holanda Agradece o apoio Recebidos E fala Em construir O novo Maranhão Edivaldo Holanda Que foi prefeito Por oito anos Aqui da capital Edivaldo Holanda Júnior Com a pré-candidatura Em plena fase Ascensão Tecnicamente Empatado Com o Carlos Brandão O Everton Rocha Do PDT E o Everton Rocha Segundo E último Pesquisa No último Data Folha O ex-prefeito São Luís Edivaldo Holanda Júnior PSD É puro otimismo E confiança No projeto Sucessório Em 2022 Estamos Percorrendo o Maranhão Para ouvir as pessoas E ver de perto Os problemas E as potencialidades De cada região E apresentar A nossa pré-candidatura Ao governo do estado E com a permissão De Deus Ainda teremos Muita estrada pela frente Diz aí Edivaldo Em sua rede social Tá aí Mais um Para embolar o caldo Para engrossar o caldo Tem Josimar de Maranhãozinho Não se pode esquecer Que ele Acabou Essa semana Vindo lá de cima Fazendo a parceria Com o PTB E pode ser Que o Laésio O Laésio Venha O Laésio O doutor Laésio Lado São Pedro dos Crentes Seja o vice dele Isso pode ser Isso é o que especula Os blogs Luciano Heng Abre o jogo E fala abertamente Sobre candidatura Em 2022 Luciano Heng Você sabe O dono da Havan Um dos principais Apoiadores Do presidente Jair Bolsonaro O empresário catarinense Luciano Heng Está cogitando Uma candidatura Nas eleições de 2022 Em entrevista exclusiva Ao site da Jovem Pan O dono das lojas Havan É inotório Apoiador do governo Jair Bolsonaro Sem partido Diz que discute A ideia Com a família E os amigos Estou pensando Antes eu nem pensava Afirmou aí Luciano Heng O cargo E o partido Ainda não foram definidos Mas constantemente O nome de Heng Figura entre os possíveis Candidatos ao Senado Por Santa Catarina Ele diz o seguinte Fui convidado Para que de repente Ser alguma coisa Mas vou esperar Diz Colocando o limite Até abril Do ano que vem Para se decidir Na realidade Ele como é muito amigo Do Bolsonaro Está esperando se decidir E ver para onde Bolsonaro vai Para ele poder Ir atrás E se filiar Ao mesmo partido Para poder ter Essa unidade Nessa amizade A campanha do PL Vem cumprindo O que prometeu Na campanha Nos últimos dias Várias obras Importantes foram entregues Para os salvetoenses A praça de eventos Agora recebe Todas as sextas-feiras Aulas de zumba Música ao vivo E a feira E a feira da agricultura Familiar Doze escolas Estão sendo Reformadas Estão em reforma Reforma completa Sim Entre elas A escola Estado da Bahia Estado da Bahia Aliás uma escola Está bem bonita A gente conhece Bem essa escola Essa escola Vou mostrar aqui A foto dela Fica lá no Bairro Outra Banda Outra Banda Um dos bairros Mais antigos Também da cidade Os mais tradicionais Mais antigos De São Bento A gente ia lá Passear em outra banda Muito boa a cidade Legal Somos suspeitos De falar daquela cidade Somos suspeitos Aliás eu gostava mais De São Bento Quando eu morava lá Quando eu vou hoje Eu acho a cidade Um pouquinho Estragada E são muitas obras Que o prefeito Tem feito Tem restaurado As estradas vicinais Que antes Eram abandonadas Pela gestão anterior E o prefeito Ele tem mostrado Ali uma Uma atenção Dado uma atenção Especial Ali Construindo pontes Também Que às vezes Deixavam as comunidades Isoladas Principalmente na época Do inverno E o prefeito Ele está Restaurando Essas Assumindo o compromisso Que ele assumiu De fato A obrigação Que ele assumiu Ali com a população São Bentoense Maravilha O prefeito O candidato Que se elegeu Tem que Assumir O que ele O que ele Se comprometeu A fazer Se ele está fazendo Parabéns Tem que aplaudir Eu vou estar Mandando um abraço Para meus amigos São Bento Estão ligadinhos Com a gente Aqui no nosso Programa Pauta Alternativa Abraço aos amigos E parentes A gente tem muito parente Lá Parentes e amigos Em São Bento Abraço a todos Ligadinho Com a gente São Bento Edivaldo Deputado Wellington Destaca Sétimo dia De greve Do Detran E lamenta A falta Do diálogo Entre o governador Flávio Dino E os servidores Do Do Detran Enquanto isso A gente vê O Najib Mais colado Do que nunca Com o governador Flávio Dino Mantendo Sua função Lá Como Diretor Geral Do Detran Deputado Estadual Hélito Lucruzzo Utilizou Suas redes Sociais Na manhã Desta Segunda Feira Ontem Para destacar O sétimo Dia Seguido De greve Dos servidores Do departamento Estadual De trânsito Do Maranhão Detran E a falta De diálogo Do governador Flávio Dino E a direção Do órgão Com servidores Que lutam Por melhorias Salariais Aumento De auxílio Alimentação Criação De planos De cargos E carreiras Equiparação De gratificação Fim Da terceira Detrezação Ilegal Nomeação De aprovados Em concursos Melhorias De sistema Para atendimento Ao público Entre outras Pautas Está aí Olha Isso é Sinal Que o governo Não está funcionando Nesse setor Tem que Funcionar Tem que funcionar Não pode Não pode parar Mais uma aqui Eduardo Braide Prefeito Eduardo Braide Parceiros Lança um programa Canteiro Escola Para capacitar Profissionais Para as obras De preservação Do centro histórico Né Está aí Uma foto Bacana Como parte Das políticas De sua gestão Para garantir A preservação Do patrimônio Arquitetônico Do centro histórico De São Luís O prefeito Eduardo Braide Lançou na manhã Desta quinta-feira O programa Canteiro Escola Executado Em parceria Com diversas instituições Iniciativa privada O programa Irá capacitar Profissionais Para trabalhar Nas obras De restauro E preservação Realizadas No centro histórico Está aí Acho legal Interessante Capacitar pessoas Para Exclusivamente Para esse tipo De trabalho É interessante Mais uma Aqui Vou falar Mais uma Aqui Da Prefeitura De São Luís Prefeitura De São Luís Inicia Mega testagem De Covid-19 A gente falou Isso aqui Ontem Impostos Da saúde Saúde Terminais De integração Tem os terminais Tem os pontos Para a gente ler Aqui Mutirão de testagem Gratuita Contra Covid-19 Quais são os locais Por exemplo Terminais de integração Praia Grande Coamba Coab São Cristóvão Distrito Industrial E nos centros De saúde Genésio Ramos Filho Na Coab Clodomir Pinheiro Costa Anjo da Guarda José Carlos Maceira Sacavei Laura Vasconcelos Na Estiva Olímpia 1 Na Cidade Olímpica Centro de Saúde São Cristóvão Muito bem Estes são os locais Onde estão tendo Acontecer testagens De massa Gratuitas De massa Você pode Se quer fazer um teste Saber se você tem Covid Até porque Não pode Se você está com Covid Não dá para você Ir para determinados lugares Isso é realmente Proibido Edvaldo Nós temos aqui Após não ir ao comício De Weverton Em Timon Francisco Najib Que é também O diretor-geral Do Detran Aparece com o boné De Carlos Brandão Mas ele não é do PDT Tem as fotos aí Olha aí Ele É até um destaque Do Diego Emi Ele aparece com um boné Aqui Carlos Brandão Rapaz É um negócio Diferente Será que o partido Não vai querer Que ele Peça para sair Olha Ausente no comício De senador Everton Rocha Do PDT Realizado Neste fim de semana No município de Timon O PDTista Ex-prefeito de Codó Francisco Najib Apareceu nesta segunda-feira De 22 Usando um boné Nas cores vermelho e azul Um boné Com alusão A pré-candidatura Do vice-governador Carlos Brandão Do PSDB Atual diretor-geral Do Detran Najib Revelou a amigos Que Seu posicionamento político Em relação A eleição de 22 Será o mesmo Do governador E pelo visto Francisco Najib Já sabe Quem será O candidato escolhido Por Flávio Dino Se confirmado O roupimento Será uma grande perda Para o Everton Rocha Olha rapaz Se do partido Está saindo Se do PDT O pessoal Está vestindo A camisa Do vice-governador O que diria Dos outros Que não tem nada a ver Que são só parceiros Do Everton Será que a mão Do governo Vai fortalecer Mais forte E aí o Everton Vai ficar realmente Sem Essa Sem Essa bandeira Aí Porque Vamos analisar Aqui de volta A gente conversou Agora A Rosiana Está esperando Só eles Brigarem mais Mais Briga mais Briga mais Aí daqui a pouco Vocês disseram Estou brigando Ninguém se entende Eu entro Para ser candidata E aí Ela tem 25% Em média Está liderando As pesquisas Diz que não seria Mas diante Do cenário Até eu iria Pô se eu estou Lá liderando Me empolgo E vou Né Aí No segundo turno É outra coisa Se for para o segundo turno É outra coisa Ela quer chegar Até 30% Que aí Com tantos candidatos Ela iria Para o segundo turno Né Quem você acha Que iria junto com ela Brandão Ou Everton Eu acho que o Brandão É Porque o Brandão Vai sentar na cadeira Do governador A partir de 2 de abril Você acha? Na verdade Como eu já Até falei para você Aqui em off As coisas Mesmo como eu até falei Já Na semana passada As coisas Na política maranhense Mudam muito rápido Mudam muito rápido Eu creio que Em abril É que as coisas De fato Estarão definidas É Porque quando O Brandão Sentar na cadeira De governador Aí ele vai dar as cartas Né Hoje o pessoal É aquela história O governador Vai apoiar Não sei quem Não sei quem Mas depois que ele sair Da cadeira Amigo Ele saiu da cadeira Ele não tem mais poder O poder é do governador E olha É poder Viu gente É poder O cara manda E desmanda Quando está lá no governo Manda e desmanda Então não tem esse negócio não Ah Porque O ex-governador É ex Ele agora é ex É candidato ao senado O que ele quer agora Ele quer Depois que ele sair Lá no dia 3 De 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 abril Né Um dia depois que ele sair Ele é apenas Ex-governador Né Claro Ele tem o pessoal Que está seguindo ele Mas ele é ex-governador E pré-candidato Ou candidato No caso É candidato Ao senado federal Né Não tem mais o que dizer Não tem mais Por que que ele vai Ficar Vão ficar Ah porque Quem está Flavidino está apoiando Ele não vai ter mais esse grupo Porque o grupo está na mão de quem? Do governador E o Everton sim Tem É um senador Da república eleito Tem também o seu público É o que eu penso Não sei se funciona assim Agora O que aconteceu Eu não sei se eu estou errado É que o Flavidino perdeu a mão Ele perdeu Um aliado De primeira mão Vamos lá O Josimar de Maranhãozinho Né O Edivaldo Júnior também Era aliado dele Né Era aliado Ele sempre foi aliado Do Edivaldo Né Se Houve essa racha Ele perde também O Everton Né Eu não acredito Que ele queira perder O Everton Ele vai ter que subir No palanque do Everton Eu acho até que Como eu falei E vou repetir O Everton Deve isso A ele Elegê-lo Senador da república Porque ele fez isso Com o Everton Ele conseguiu Dar todo o apoio Para o Everton Se eleger o Everton E também A Elisiane Gama Né O Flavidino pegou os dois Assim e disse Olha Tá aqui Vocês são Senadores da república Colocou eles lá No patamar De senadores E agora Nada É Mais óbvio Do que o senador Né Dizer Olha Eu vou Né Fazer o que você fez Por mim Eu vou lhe ajudar A ser senador Embora O governador O Flavidino Tenha hoje aí Talvez Um lastro Muito grande Eu acho que seria Pácio fácil Eleito senador da república Alguma notícia aí Última hora Bom Wagner Nosso tempo Estourou Só dando valor Dando valor Nossos amigos Nossos telespectadores Que estão mandando mensagem Pelo whatsapp Maravilha Que bom É o Romário Pablo Lá da raposa Dizendo que está assistindo o programa Está parabenizando pelo programa Abraço Romário Também tem o José Raimundo Lá de São Bento Lá dizendo que está assistindo o programa Está visitando a terra Ele é de lá de São Bento Está assistindo a gente lá agora Pela TV Alternativa Abraço a todos os amigos Obrigado Vem com a gente aqui no Pauta Alternativa É bom Por hoje é só A gente fica por aqui Quero só lembrar você Que você pode assistir a gente aqui Pela TV Alternativa Todos os dias Às 9h15 da manhã À noite tem a reprisa Às 9h da noite Às 21h Você pode também assistir pela TV Pela Rádio Alternativa SZ Pelo nosso canal no Youtube Pelo nosso canal no Facebook Facebook E nosso canal no Youtube Também você pode assistir lá E claro Pode participar com a gente aqui Através do nosso WhatsApp 98237 8028 Está na sua tela para você Obrigado pela sua audiência Obrigado pela sua paciência também Edivaldo, obrigado Agradeço, obrigado Bom dia a todos Boa tarde, boa noite Até o próximo programa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri